Olá, sejam bem-vindos ao Não Alimento Zumbis, eu sou a Nath e hoje a gente vai conversar sobre a estreia da semana Família Adams 2, Pé na Estrada. Eles retornam a essa animação que teve o seu primeiro filme lá em 2019 foi um grande sucesso de público, mas não tanto assim de crítica e agora a gente vai acompanhar mais uma aventura desta família atravessando os Estados Unidos. Foi bom? Não foi? Eu vou te contar nesse vídeo, me acompanhe. O novo filme da Família Adams é mais um em uma franquia enorme que tem ali cerca de três filmes mais uma série lá nos anos 60 e que adaptou os quadrinhos de Charles Adams lá de 1930. E a partir de 2019 a gente é apresentada uma versão animada, né? A animação da Família Adams que é muito idêntica aos quadrinhos originais lá dos anos 30. As pessoas não gostaram muito do estilo de animação, né? Ele é um pouquinho diferente do que a gente tá habituado, principalmente porque a gente tem a referência aos filmes dos anos 90. A minha geração cresceu ali assistindo os filmes dos anos 90 e os personagens estão muito ligados aos filmes dessa época. Então, a Vandinho, o Feioso, eles são ali de uma maneira na nossa imaginação. Só que a animação agora, né? Do final de 2019 e deste ano, ela tem essa roupagem nova com a cara da sua obra original dos anos 30. O que é muito bom. Deixou as pessoas assim um pouquinho com o pé atrás, mas eu gostei bastante. A primeira animação, ela é bem divertida. Ela conta ali a história da família no subúrbio, depois de anos que eles estão isolados dentro de casa, né? Pra não ter contato com os vizinhos, depois de passarem por muitas situações onde eles foram agredidos por serem diferentes. Então, essa era a mensagem do primeiro filme de 2019. Só que nessa nova versão, né? Nessa nova animação de 2021, ela perdeu um pouquinho da essência da família. E eu vou te contar por quê. Apesar do filme ser, né? Pé na estrada e atravessar os Estados Unidos juntos, eles resolvem viajar porque surge uma pessoa afirmando que a Vandinha, na verdade, não é filha deles, né? E que vai ter ali um processo pra pegar a guarda da menina. Então, a Mortícia e o Gomes resolvem, né? Juntar a família e fugir, digamos assim, conhecendo os lugares mais tenebrosos da América. Então, durante a viagem, né? A gente vê essa relação ali da Vandinha questionando se é ou não filha deles. A gente também tem ali a historinha do feioso com as garotas, né? Ele tentando chamar a atenção das garotas. E o tio Fester tentando ensinar ele. Eu gosto dessa parte, mas ela fica muito solta no filme. Ela sabe não acrescentar em nada. Não precisaria ter. E também a gente acompanha a avó em casa, que ficou tomando conta ali do castelo deles e fazendo uma festa pra conseguir dinheiro. A família, a gente sabe que eles são muito ricos. Sempre foram, entende? Eles vivem por muito tempo, mais do que um humano normal. E eles sempre tiveram muito dinheiro. E daí essa história da avó ficar em casa, fazer uma festa pra arrecadar grana com os ingressos, também não comprei essa história. Parece que eles fizeram várias historinhas separadas e, desse jeito, separaram a família. Apesar da história, né? Dali o que eles estão querendo contar pra gente no final. A moral, né? O ensinamento que fica no final. É que a família, ela sempre tá junta, não importa como ela é formada. Se são filhos biológicos ou não, eles sempre serão uma família adnus porque eles estão juntos, eles se apoiam o tempo todo. E não precisa ter o laço sanguíneo. Essa é a mensagem. Mas com essas pequenas histórias que o longa vai nos apresentando, a gente acabou separando a família. Só que eles acabaram errando a mão neste longa de 2021. Apesar que ver a família adnus reunida é sempre muito bom. E é uma animação, é um público infantil que eles querem alcançar. Então, provavelmente, ele vai ter sucesso com esse público porque ele tem muita explosão, muita cor. A relação da bandinha com o feioso é muito legal, né? E com todos os membros ali da família. Ela vai funcionar com o público pra qual ele foi feito. Que é formar uma nova geração de fãs da família adnus. Além de ter um elenco de voz impressionante. Infelizmente, eu assisti dublado, né? É muito difícil tu encontrar uma sessão legendada de animação aqui no Brasil. Isso é uma crítica porque a gente não pôde apreciar como realmente foi pensada aquelas vozes, aquela atuação. Nós temos o Oscar, Charlize, até o Snoop Dogg, né? Fazendo a voz do Primo It. E ele canta no filme. Isso é bem legal. O primeiro filme, né? A primeira animação de 2019 tá no Telecine. Eu reassisti, vi ele legendado e é maravilhoso. Não tem nem comparação. Quando eu fui agora assistir o dublado, deu até aquele impacto. Eu tô muito acostumada em assistir o filme dos anos 90 dublado. Mas essa animação não tem como, né? Então, se vocês aí na cidade de vocês têm alguma sessão passando legendado, me contem aqui só pra eu descobrir porque aqui em Porto Alegre, né? No Rio Grande do Sul, não tem nenhuma. O negócio é esperar quando chegar no Telecine ou talvez em um outro streaming, a gente ter o prazer de reassistir essa animação nas suas vozes originais. Então, se vocês têm uma criança e não sabem o que fazer nesse final de semana, né? Nesse feriado ou feriadão. Alguns vão ter feriadão. Levem pra assistir a Família Adams, Dois Pé na Estrada, porque com certeza vai divertir a garotada. O filme, ele traz muitas referências que nós adultos vamos pegar, principalmente com relação à pandemia e ao distanciamento social. Alguns personagens, eles fazem muitas referências e é legal a gente pegar elas ao longo do filme. Mas é aquilo. É um filme pra criança. Não vai agradar todo mundo. O roteiro ali, ele não é muito conciso. Ele falha em algumas coisas. Mas é uma boa dica pro final de semana. Me contem aqui se vocês vão assistir ou se vocês já assistiram e o que vocês acharam desse novo filme. Então, até a próxima. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, dar um likezinho e tchau!